o o ou a pessoal boas o vídeo aqui para a gente é voltar a fazer aqui um sobre rádios e tudo mais e linkando aqui com a computação também, retrô esse aparelho aqui, DataCord, eu tenho ele há um tempo já já comprei ele há alguns meses e ele... vamos testar vamos tentar recuperá-lo não sei o estado dele eu vou colocar aqui vamos iniciar ele aqui é ligar ele na tomada eu nunca liguei na verdade vamos ver como que ele... o que ele tem eu comprei ele meio no estado, foi um bom preço está até bom, só tem um detalhe aqui rachadinho aqui, parece que... não sei se é rachado ou se é só tirou uma lasca da tinta mas vamos ver, eu vou tentar abrir ele aqui vamos ver o que ele tem aqui, como que é o estado dele vamos ver e ele é para fazer par com o Hotbit aqui vamos ver se ele está operacional aqui ó, de volta já está ligado na tomada eu peguei um cabinho aqui liguei e... não sei se dá para ouvir aí mas tem um barulho de motor ele está constantemente o motor ligado talvez até seja aqui, o capstan está rodando acho difícil ser assim porque geralmente esses aparelhos aqui principalmente esses... tem alguns que são assim que fica constantemente ligado mas eu não sei se é esse caso aqui eram os aparelhos mais antigos ele ficava constantemente ligado não sei não sei se eles fizeram assim por conta de ficar mais fácil a gravação na hora do play e aí já traquear direto aqui já começar a gravar e sem ter muita... não ter aquela perda inicial não sei, não sei qual foi a ideia mas talvez ele tenha um problema porque ele está girando aqui, pelo que eu vi está funcionando até bem então eu acho que se for... aqui está até forte então a borracha dele deve estar boa porém o play não está parando está rodando está fazendo tudo porém não está parando aqui também está funcional eu vou limpar depois mas vamos tentar entender o que está acontecendo aqui está aqui o barulhinho não sei se toca também ele não tem alto-falante vamos ver se tem às vezes como ele é só de dado talvez ele apertei um botão não está mesmo como ele é só de dado talvez ele não tenha saída nele de alto-falante vamos ver vamos abrir ele aqui está bem sujo depois uma vez arrumado a gente vai tratar da estética mas vamos ver se funciona pelo menos é isso mesmo de volta aqui fora de foco mas vamos ver ele liga ele é desses mecanismos que liga mesmo e já fica constantemente girando estranho estranho não existem rádios assim que ficam constantemente girando e esse é um deles talvez assim pelo fato de já estar girando o capstan ali na hora de dar o play ele já traciona a fita sem ter perda sem ter uma discrepância de velocidade alguma coisa assim na hora de gravar principalmente na hora de gravar na hora de dar o pause ele já aproveita e já dá uma traqueada ali já já funciona direitinho no play pelo menos também no play ele já sai puxando a fita talvez eles fizeram assim por conta de se tratar de um aparelho que gravava dados para otimizar isso não sei mas existem rádios que funcionam assim sempre estão funcionando eu tinha acho que uns dois rádios toca-fita antigo que era assim eles ligaram na tomada na fita ele ficava constantemente girando não era nada incomum por isso que eu estou falando não tem nada de problema acho que o problema aqui vai ser fácil mesmo vai ser só aqui num primeiro momento parece que isso daqui é um problema no primeiro momento isso daqui é um problema porque olha aqui por mais que está puxando forte lá eu vi está puxando bem o mecanismo lá está funcionando para rebobinar para ir para frente está bem mas no play ele está travando talvez até seja até um pelo fato de estar aqui frouxo com essa borracha frouxa ele está dando o problema lá na hora de puxar mesmo ele trava ele solta mas a princípio é isso não tem eu acho que ele não tem toca alto-falante não nem tem a não ser que seja isso aqui está vendo seja o alto-falante isso aqui pode ser um alto-falante pequeno pode ser também vamos entender aqui na hora que ele voltar a funcionar a gente conseguir fazer ele funcionar vamos testar mas a princípio ele está bom não tem nada de muito grave é só trocar a borracha vamos ver se eu acho ou não eu tenho borracha aqui vou trocar todas até mesmo lá do contador que parece que está melhor vou trocar também vamos ver é pessoal não existe coisa fácil era para ser bem fácil esse daqui mas o que acontece tem uma travinha aqui que ele fica aqui por baixo embaixo desse parafusinho aqui tem um parafuso ali que prendia aqui assim e esse parafuso eu acho que ele espanou aqui ou essa peça aqui espanou sei lá o que aconteceu não saia ele estava travado aqui não saia de jeito nenhum eu tive que até marcar um pouquinho com uma dremel posando o parafuso aí sim consegui tirar o parafuso antes eu tive que tirar essa peça aqui potenciômetro daqui porque estava atrapalhando aqui então já tinha danificado uma trilha aqui já estava meio danificada eu ia ter que ressoldar aproveitei com uma malha ali agastei algumas malhas aqui e tirei também vou ter que ressoldar então já aproveitei já fiz isso aí só para tirar essa pecinha aqui para poder tirar aqui aí sim ele se revela ainda tive que tirar essa peça daqui soltar soltar mais dois fios aqui que no final tá cara ele nem pode mexer muito nesse fio porque ele já tá mole esse fio aqui tá tendo uma peça aqui provavelmente vou ter que abrir porque esse fio aqui tá duro ele tá se eu mexer muito nesse fio ele vai esse fio aqui esses dois deixa eu até ligar aqui só de encostar nele aqui eu já vi que ele vai partir porque ele é um fio daquele meio duro não sei se é bom mexer né e eu acho que eu já peguei uma parada aqui ó ó aqui mantém o aparelho ligado e provavelmente isso aqui tá ficando ligado porque deve tá alguma coisa tá errada aqui vamos ver vamos entender ainda se é assim mesmo o que que é vamos agora que começa a brincadeira só pra trocar correia viu a princípio né mas não é não tem coisa fácil eu fui abrindo abrindo de repente eu tirei isso aqui já não conseguia mais encaixar soltou tudo isso aqui e aí eu decidi abrir de vez aqui pra dar uma olhada vou reengraxar ele de novo e já que tá aberto mesmo né não tem trabalho fácil eu vou colocar graxa vou olhar aqui o que tem que fazer limpar né aproveitar aqui tá muito sujo então vamos dar uma limpa aí é pessoal tem 15 minutos aqui era pra ser 15 minutos né eu falei 10 15 minutos só trocar a borrachinha mas tem horas já é só o fato de quando o parafuso não abriu ali da da parte de trás eu já vi que ia ser problemático o dia mas acho que agora tá indo eu lubrifiquei aqui todo o mecanismo aproveitei desmontei né já tava aqui eu falei cara vou desmontar tudo pegou até um pouquinho de graxa aqui nessa borrachinha aqui né nessa polia que faz o tracionamento mas é minor isso aqui porque que eu falo que é minor porque deixa até pegar um pouquinho de graxa aí só pra dar uma umedecida nela porque eu vou limpar depois bem sem passar álcool né porque essa borracha aí já tem 40 50 anos eu não quero perdê-la não quero perder essa polia apesar apesar de que as borrachas dele são de excelente qualidade ele nunca foi aberto tá pelo que eu percebi que nunca foi aberto as duas qualidades duas borrachas deles são de excelente qualidade só não está ela só é tão laceada só mas elas são boas muito fortes até bem fortes mesmo e é isso aí então agora vai ser chegando essa parte que eu vou deixar curtindo um pouco essa graxa aqui depois eu vou dar mais uma mexida lubrificar algum outro ponto aí e depois é só fechar vou ter que limpar ali a tampa dele essa parte aqui dele tá suja mas essa é parte estética também aqui dentro já limpei vou passar um WD aqui alguma coisa aqui nisso nos potenciômetros soldar o potenciômetro dele que eu falei que ia soldar e aí depois é só testar isso aí depois de tudo arrumado não funcionou a parte mecânica ainda por causa dessa polia aqui ó ela tá boa porém ela não tá alcançando no eixo do capstan que olhando daqui fazendo análise aqui também eu tive que botar no chão aqui ó lá no meio do eixo tinha uma tá tudo preto ali tá vendo tudo com uma graxa parece ó parece que é uma graxa mas não é em volta dele eu acho que ele tinha uma borrachinha pra fazer dar contato com esse carinha aqui dentro no meio do eixo devia ter mais uma coisa de borracha ali que dissolveu ó ou tá sujo ou é graxa suja sei lá mas eu acho ó que era coisa do capstan assim era tinha algo aqui uma borracha aqui ó com certeza era uma borracha porque tem pedaço aqui ó que eu tirei ó ó a não ser que seja só sujeira mesmo e ele não tá andando porque eu acho que essa daqui não chega até ali opa perdeu o foco aqui peraí perdeu a posição acho que ele não chega até ali ó ele precisa de mais um eixinho ali pra fazer chegar isso aqui ó tá vendo tá faltando borracha não sei que eu vou ter que ampliar isso aqui ó olha que trabalheiro hein mas ele tá bom já agora na hora de fechar que eu fui testar eu falei ah beleza agora já tá tudo limpo acho que era sujeira só mas não é detalhezinho aqui ó vamos ver é olhando aqui eu tô num zoom bem bom ó não é isso aí não eu acho que a polia já foi viu sabe ó ela tá encostando sim porém não tá dando mais tração eu tirei ela dali né limpei tinha sujeira acho que a borracha dela deve ter ficado ali eu vou limpar mais ainda vamos ver mas de fato mesmo ela não tá dando tração mais eu acho acho que ela tá o tamanho dela sei lá aparentemente ela tá escorregando mas não é não é graxa não é nada eu vou tentar dar uma limpa nela de novo opa aqui ó é que tá difícil eu tô meio deitado aqui vamos ver se a gente ó tá vendo ó ela tá rente ali mas não encosta tá faltando um pouquinho pra ela pegar ó mesmo ela encostando encostando ela aqui ela não vai ó ela tá colada aqui praticamente não dá nem final de vida eu vou ainda limpar mais aquele capstan ali tô achando que tem mais sujeira ali tá até azul ali sei lá vamos ver tá no zoom aqui máximo mas vamos ver vamos tentar opa nada é fácil mas tá indo aqui consegui fazer funcionar meia boca é só a polia mesmo não tem nada acho que a borracha tava suja ali aquela parte lá devia tá com graxa e tudo mais mas limpando funcionou só que eu tive que fabricar uma polia eu peguei uma borrachinha dessa daqui que eu tenho um kit de borracha aqui ó que eu comprei pro Philips na época do Philips ainda e eu cortei essa daqui ela é mais fininha e aí eu coloquei a enrolei né na 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 polia ali e coloquei a borracha original dele por cima que aí deu um certo deu um ganho né de borracha e aí ele voltou só que não tá bom porque o forward não tá indo nem rewind ele tá muito apertado então vai ter que ou começar a lixar essa polia pra ela ficar num diâmetro bom ou achar uma polia que caiba eu vou ver se eu vejo aqui no mercado livre o pessoal vende nessas coisas vou ver se eu acho uma que é aproximada desse aqui mas se eu também ficar tentando lixar essa daqui fabricar né essa polia aqui e tentar fazer acho que vai funcionar é isso aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui é como que ela ficou deixa eu botar a lanterna ela ficou um pouquinho mais grossa então acho que ele tem que até sem vir aqui ó ela até tá dando forward aqui ó com muita dificuldade mas o rewind vai só que como tá travado isso daqui ó ele segura então esse daqui fica travado por causa desse então ele tem que tá um pouquinho só tem que ter uma certa folga aqui ó que não tá tendo tá vendo ele tá bem pressionado então acho que talvez ajustar essa polia aí ou comprar outra vou ver como eu vou fazer aqui mas tá indo pelo menos tá funcionando o mecanismo já validei que aquilo lá é um microfone mesmo é um alto-falante então tá funcionando a parte eletrônica dele tá boa aí vai faltar regulagem né mas tá bom menos mal né aí pessoal é update update já são 2h59 da manhã comecei 3h 2h 3h da tarde era pra ser um projeto de 15 minutos só pra trocar a bateria trocar a bateria não trocar a correia e já virou um super projeto vocês já viram aí tudo que foi feito tá bom né vocês já viram também que tá bom o aparelho pelo menos a eletrônica tá a mecânica também tá boa a única coisa são as peças que deterioram né com o tempo as borrachas essa borracha aqui eu mostrei pra você né o que eu fiz né e agora o que eu fiz eu dei uma melhorada um pouco na borracha e tem uma borrachinha que tá por baixo que é essa eu cortei pra ficar do mesmo tamanho e coloquei a maior por cima né porque eu cortei essa daqui e deixei ela cortada lá embaixo ela cortei o tamanho dela aqui pra ficar do tamanho daquela e aí eu vim encaixei a outra por cima mesmo sem colar não colei nada ela tá solta então ela tem um cortezinho lá tá cortado por baixo quem tá segurando mesmo é a original só que ficou muito grossa e a original o que eu comecei a fazer comecei a lixar peguei uma lixa bem leve pra começar que é uma de água aquela de lixar água com água né é bem levezinho mesmo só pra não pra fazer algo bem devagar se fosse aquela outra a outra lixa mas tem uma outra lá de ferro alguma coisa assim meu teria comida borracha só se você souber exatamente a quantidade que você quer tirar a força que você quer colocar ali então eu optei por essa daqui que vai ser bem devagar eu vou tirar vou colocar faço de novo lixo coloco não ficou bom aí vai ser um trabalho de paciência porque eu não se eu achar essa essa borracha aí aí sim moa mas bem difícil olha lá ele começou a funcionar direitinho porque no lado B aqui a fita tá pesada e aí o que aconteceu ele tava enrolando já não tá mais então a fita é pesada e também a borracha tava segurando muito né então agora parece que tá boa vamos ver esse áudio aqui é porque eu desgravei no outro teste do Philips lá mas essa ausência de áudio mas vamos ver vamos continuar Boas pessoal é agora um pouco mais descansado aí mas a madrugada foi intensa hora já de 15 minutos né era pra ser 15 minutos né desmontar por mais que a dificuldade que esse tem de desmontar porque acho que você tem que tirar tudo não é difícil não tá só é assim desanimante você fala tem que tirar essa fontezinha tem que tirar isso aqui puxar e tirar placa tirar aquele parafuso também foi desanimante porque ele travou então é isso foi chato mas no mais é tranquilo né acho que se for trocar isso aqui essa peça é fácil é só tirar a bolinha que figura aqui aquela travinha plástica né e tirar isso daí e colocar uma polia nova e vocês viram né que eu fabriquei não fabriquei usando a própria polia agora com mais calma aqui deixou ontem tava madrugada tava tudo muito já tava cansado já não tava conseguindo nada sei nem se eu expliquei nos cortes anteriores mas eu expliquei eu acho essa eu usei essa daqui eu tenho um jogo que eu comprei pra época do Philips do que vocês já já acompanharam na saga do Philips eu devo tá colocando aqui e eu comprei um jogo na época de borrachinhas e aí vieram vários tamanhos e aí vieram essas pequenininhas aqui que eu olhei e falei cara pra que é né deve ser pra contador aqui ó pra coisa pra contador que fica mais próximo dependendo do tamanho ou até mesmo pra substituir polias mas a borrachinha da polia mas a borracha de polia pelo que eu percebi ela é muito específica né cada rádio tem o seu tem uma medida de uma medida interna uma medida externa e depois você tem mais o tamanho a largura a grossura dela e ainda tem mais a quantidade de espessura pra fora que vai ter ela é muito específica tem muitos tamanhos e essa daqui é uma máquina da Sharp eu não sei nem se eles se basearam em algum né pelo motor da Sankil aqui ó não é Mabushi é Sankil é bom também é marca boa é bem reconhecida também né uma das grandes da época e eles faziam um tape deck também né eles faziam um mecanismo de tape deck eu não sei se eles faziam também tape deck mas no Japão era devia ser mais famoso por lá comum né mais popular mas existem mecanismos que foram fabricados pra Sankil Sankil não sei é pra terceiros tipo a Gradiente comprava da JVC e tudo mais ela tem também pelo que eu andei vendo ela devia vir um mecanismo dela com outras marcas e esse pelo fato do motor ser Sankil Sankil provavelmente talvez até projeto desse talvez eu não sei te falar e aqui até é da Mitsubishi então muito provavelmente pode ser que esse seja um mecanismo Sankil Sankil né então não sabemos né pegar o histórico desse HB 2400 da Sharp tentar procurar o histórico né o da Gradiente a gente sabe que foi baseado em outros se não me engano da National ou algum outro fabricante porque era meio genérico o DataCorder da Gradiente apesar de bonitinho aquele jeitinho a gente achava que era Gradiente mas não tem vários fabricantes né tipo um iPhone né foi fabricado por várias empresas não era nada específico então esse aqui é como a gente tem eu não tenho a métrica dele a medida eu usei essa borrachinha aqui né como eu falei eu coloquei por dentro essa borracha tem uma borracha dessa daqui nessa deixa eu ligar aqui nesse carinha daqui lá por dentro dela por baixo dessa da borracha original que é essa que tá por fora é original porque ela tá muito boa ainda ela não tá ressecada nem nada ela não está ressecada o que aconteceu é que ela perdeu a espessura dela muito provavelmente o resto de borracha aquele que eu fui limpando aqui dentro eu falei que tava sujo pedaço provavelmente era pedaço dela mesmo que foi perdendo com o tempo e foi acumulando lá pra dentro né eu tirei tudo limpei e provavelmente é isso são 30 anos mas ela essa parte externa a parte que sobrou dela tá muito boa parece até nova e tá até tá boa não tá ressecada nem nada parece até nova saiu da loja agora né mas o que que aconteceu ali ela perdeu espessura né então o que que aconteceu eu botei essa daqui por dentro por baixo recortei cortei né ela é um pouco maior se vocês olharem aqui ó um pouco maior do que a a polia o tamanho da polia e aí o que que eu fiz eu cortei ela aqui e fiz ela ficar do tamanho da polia eu nem colei ela nem juntei as partes dela nem fiz ela ficar redondida de novo passando super bonder aqui né pra poder ela encaixar lá dentro não por quê porque eu achei que a super bonder poderia causar alguns como ela vai empedrar aquela parte da cola né vai ficar mais rígida ela poderia ficar gerar uma instabilidade então eu deixei ela encostada uma na outra ela tá solta né encostei uma na outra e já coloquei a outra por cima já fechei a outra por cima então a de baixo só tá servindo como base mesmo né pra de cima ficar um pouco mais encorpada e ela conseguiu ganhar um encorpado aí ela ganhou um milímetro a mais a de cima ganhou um milímetro que provavelmente é muito mais do que ela perdeu tá o um milímetro por que que eu falo que é muito mais do que ela perdeu porque ela começou a travar aqui até aqui ó ela tá girando tá vendo não era pra tá assim era pra tá mais solto isso daqui mas ela não tá segurando ó se você girar aqui ó ela não tá segurando ela não tá travando o mecanismo né agora antes ela tava com um centímetro a mais ela tava então o que que eu tive que fazer fui passando a a lixa peguei uma lixa d'água aqui eu não lembro mais do tamanho 104 eu acho não sei a mais fininha que você conseguir tá a mais fininha que você conseguir eu tenho uma lixa d'água aqui o que que é a lixa d'água você vai usando com água você molha ela ou molha a peça e vai passando né e ela vai secando quando ela secar você usa ela um pouquinho sequinha ainda mas depois você volta a jogar água de novo tá é e aí você vai fazer um trabalho bem lento né eu demorei praticamente uma hora uma hora e meia regulando e ainda assim de você perguntar ó ela tá encostando mas não tem problema aqui tá porque aqui o encostando dela é quase aqui ó não tá travando ó não gera com atrito ó eu acho que até com o tempo essa borrachinha ela vai perder um pouquinho da dessa desse atrito naturalmente por isso que eu deixei até assim por mais que tá encostando ela não era pra tá girando ó tá vendo aqui do jeito que ela tava não era pra tá girando porque ela tá com pause não era pra tá encostando nela na verdade mas eu deixei ela tá levemente encostando porque justamente eu quero ganhar esse levemente pra futuramente se ela for perdendo ela perde gradativa até mesmo porque ela não é nova ela já é usada então ela vai perdendo gradativa aí e dura mais um bom tempo aí né então essa que foi a estratégia que eu usei pra recuperar funcionou funcionou muito bem flutuação vocês vão falar pô mas tá flutuação não dá flutuação o caso geralmente os casos de flutuação são relacionados ao rolo pressor porque de fato mesmo quem faz a a quem traciona a fita e quem tem que tracionar a fita e dar o movimento da vazão da guia guiar a fita não só guiar a fita mas dar o tracking necessário pra a fita rodar sem ter flutuação sem ter perda de velocidade é esse cara aqui esse cara daqui na verdade é simplesmente é só pra manter a fita é é é vamos dizer assim ela manter a fita funcionando funcionando não mas em operação em movimento aqui né ele vai rebobinando não bobinando não sei como que a gente usaria isso daí mas é só pra manter o carretel ali é um track então pra não perder né porque se ele para ali o rolo pressor começa a andar e aí enrola né é o caso de enrolar geralmente são essas polias aqui que estão gastas que elas não estão dando a a continuidade é suficiente na verdade é uma fila né pra quem é de software daqui é uma fila né então é essa fila daqui tá puxando e essa outra fila daqui também tá tirando numa menor não precisa ser na mesma vazão tem que ser quase na mesma vazão que essa daqui então se essa daqui tiver muito mais lenta essa daqui vai sentir vai enrolar né de fato é isso aí né tanto é que eu tinha um SG 220 na década de 80 ele foi pra arrumar uma vez é ele tinha um problema que tava enrolando a fita quando ele voltou ele voltou perfeito entretanto a fita esse essa esse esse carinha aqui do play ele não rodava constante ele rodava assim ó rodava um pouquinho aí travava um pouquinho ele ficava assim rodava e aí rodava de novo aí dava uma travadinha aí ficava sempre travando ele ele não rodava constante igual é o normal quando ele tá em operação boa né mas ele ele sempre ficava rodava um pouquinho travava um pouquinho rodava travava rodava travava rodava travava e sempre assim rodando travando rodando travando mas a fita funcionava perfeito não tinha gap de som não você não desafinava rodava perfeitamente né então esse SG 220 foi ali que eu aprendi que não é esse cara daqui que faz o tracking é o cara que garante que velocidade garante nada ele não garante nada ele só garante que a fita vai estar constantemente sendo enrolada aqui dentro no tempo certo né quem garante a velocidade quem garante o tracking quem garante tudo é essa peça aqui então se essa peça aqui estragar é ela que vai danificar ela que vai ser o maior causador de problema de som né de desafinar e tudo mais esse daqui só tem que continuar funcionando né o SG 220 ele ficava travava um pouquinho mas nunca deu problema quando eu vi a primeira vez eu achei que ah vai enrolar dava impressão de que ele ia parar e ia enrolar ficou uns 20 anos e nunca deu problema até que ele estragou por um outro motivo eu abri e arrumei isso e aí eu vi que era a polia eu tive que dar uma ajustada na polia eu fiz alguma coisa ali limpei não sei reajustei alguma coisa e voltou até ele ficou traqueando normal né mas é isso aí e vamos ver não testei ainda de fato na velocidade está certa porém agora me parece que está pelo seguinte é está funcionando melhor do que ontem ontem estava muito lento estava muito moroso estava mole porque que o som ficava mole e aí você fala mas por que que o som estava mole se esse cara daqui que é o cara que traqueia acho que esse cara daqui estava duro tinha tinha esse cara estava duro e ele infelizmente ele influencia em algum outro aqui quando está no play ele influencia acho que nesse aqui então ele travava esse aqui também esse cara daqui travava aqui que travava esse daqui aí ficava mais mole né então ele estava influenciando nesse caso daqui ele tinha que deixar ele solto o mais solto possível tá então foi o que a gente fez aqui também ele influenciava o forward e o por mais que esse daqui é só por roldana só por por roldana não só por engrenagem ele também influenciava esse cara daqui porque ele pesava aqui e esse cara não tinha força suficiente para puxar aí sim eu falo para vocês esse cara daqui estava travado esse ia ser influenciado por causa desse não era por causa do play né mas no rewind ou forward não sei qual que é os dois não estavam funcionando direito por causa dessa borrachinha ali então ajustei também o fato de você fazer isso aqui de de deixar ela na medida mais correta possível já resolveu tudo na verdade né de fato ó ó já está funcionando não estava aparecendo isso peraí aqui ó esse daqui era o que mais era afetado acho que é rewind e o play não sei se tem música nesse lado aqui acho que não tem vamos ver é acho que não tem tem sim aí ó minha minha fita de teste eu usei no philip sound machine e tá certinho olha aí aqui tá tá de boa o som dele ouvindo visualmente visualmente né audivelmente tá na velocidade certa tá até mesmo porque esse motor aqui não tem trimpote aqui externo provavelmente o trimpote é interno esse cara aqui tem que abrir tem que tirar a provavelmente tem que abrir olhar o trimpote aqui dentro deve ter não sei se tem fora vou dar uma olhada depois mas a princípio se você perguntar pra mim tá com problema de flutuação de velocidade que é aparentemente não tá eu vou testar tudo tá funcionando autostop funcionando né tudo voltou a funcionar eu limpei não tava funcionando acho que o autostop tava ruim tudo arrumei né a lubrificação tirar de fato não abrir ele ia ser inevitável a lubrificação ficou boa coloquei a a graxa verdinha mesmo né ao invés da branca poderia ser a branca ia ficar mais bonito né a branca aqui era mais pelo visual pelo que eu percebi deles aqui acho que eles colocaram pelo visual mas a a a estética né vamos dizer assim aqui não tá tá boa né a lubrifiquei o máximo que eu consegui né tinha perdido aqui pra quem tem esse carinha aí o mecanismo ele tem que ele tem que ir muito pra baixo aqui pra funcionar até mesmo pra pausar algumas coisas ali o que que acontece essa isso daqui ele já tinha perdido um pouco da capacidade dele de empurrar né de tracionar essa molinha aqui ó então eu terminei abrindo ela e estendendo um pouco ela né abrindo ela um pouco mais pra ela poder ter a força pra empurrar esse mecanismo isso daqui essa molinha é primordial ela que se não baixa tudo fica um gapzinho fica ruim né ele não ele não funciona tem um tem um tem um contatinho ali que tem que estar conectado né e esse contato não fica conectado e aí não funciona né então isso daqui é ó se não tiver funcionando estranhamente ó não é só um problema mecânico mesmo provavelmente isso daqui não tá pra baixo e aí não tá acionando a chavinha lá tem uma chavinha que tem que estar acionada ele fica ligado o tempo inteiro o capstan fica ligado mas isso é comum em vários aparelhos não é não é incomum tá não é incomum esse caso aqui eu acredito dá pra fazer eu olhei por baixo e tem uma uma chavinha que tá conectada talvez ela eu vou perceber ali se se ela não tá conectada por ação do tempo e aí eu teria que mexer nela pra a hora que desligar desligar de fato mesmo até mesmo se vocês souberem se o o esse cara daqui tem que ficar ele fica desligado mesmo quando você é quando você não tá com o auto stop quando ele tá com tudo parado aqui mesmo de fato se o capstan tem que ficar desligado né talvez seja isso mesmo tem que ficar desligado porém eu acredito eu tenho uma suspeita aqui que como ele tá aqui girando de fato mesmo quando você dá um play automaticamente ele já traqueia né tá vendo a borrachinha já o capstan já a borracha o rolo pressor já puxa a fita né ao contrário de que eu tenho alguns rádios antigos da época onde eu botava pra gravar na hora que você iniciava a gravação você ouvia dava aquela diferença de velocidade um a um e a música começava dava um tipo um é por conta de diferença de velocidade por quê? porque esse cara daqui não tá girando esse encosto aqui e aí ele já né ele já os dois começam quase ao mesmo tempo esse daqui não esse daqui já tá rodando esse daqui só encosta e já sai puxando então praticamente é tempo zero vai dar diferença zero né talvez tenha que ser assim por conta de ser um data quarter né pelo fato de você não perder dado né pra ficar mais ficar mais rápido possível ali né você não ter perda nessa diferença de velocidade às vezes você perde um header ali de carga do jogo do seu programa talvez talvez eu não sei dizer é só uma suposição mas eu sei onde desliga isso eu sei a chavinha que se eu puxar ela um pouquinho ela desliga né então eu só preciso entender se ele era assim ou não né vamos ver mas é isso aí eu acredito que agora o próximo corte eu vou fechar aí vamos ver funcionando aí pessoal boas devidamente fechado agora não tem maiores problemas acho que só teve ele travou alguma coisinha ali na hora que eu fechei mas é por causa de uma abraçadeira que eu tinha colocado errado pra segurar uns fios e aí eu ajustei mas fora isso tudo certo como tinha que funcionar né como tinha que ser agora esse sim era o resultado que era pra ter escondido 15 minutos a 15 minutos desse vídeo aqui né abri e colocava a correia tava ruim a correia mas agora tá perfeito não testei no MSX eu vou testar mas não nesse vídeo num outro porque de eu olhar aqui de eu ouvir apenas a rotação tá boa né tá tudo bom a eletrônica dele tá fabulosa porque não tem nem nem o potenciômetro tá enfiado nem tinha eu limpei é lógico passei WD passei limpa contato essas coisas todas em todos os potenciômetros lá no monitor aqui nada dava chiado sabe de coisa velha do tempo de oxidação ou seja que é um bom sinal que esse a mecânica a eletrônica dele a mecânica dele também tá tudo bom na verdade as únicas peças que sofreram foi as que sofrem a ação do tempo a borracha né a polia ali e as borrachas né normal fora isso tudo dele tá perfeito até o visual dele tava bem sujo bem parecia que tava velho você não dava nada pra ele ele já não tava funcionando ainda tava sujo ele tem uns risquinhos bem levezinha coisa do tempo não de risquinho descascado aquela rachadurinha que tem atrás aqui opa deixa eu ver eu colei porém ficou sobrando a marca da tinta ali que descascou eu vou ver até como eu vou fazer pra revitalizar essas partes então aqui eu já revitalizo de lá também pra ver se fica na mesma cor se não ficar na mesma cor eu não vou fazer eu vou deixar assim como tá eu prefiro assim prefiro a marca do tempo do que fazer algo que vai descaracterizar muito cera de carnaúba eu sempre uso no quando eu faço uma revitalização assim quando o estado é bem ruim porque a cera você passa uma cera eu não passo sempre tá mas eu passo a cera de carnaúba quando tá bem ruim o resultado eu quero dar uma limpa sem retrobrite nem nada e passo também depois de retrobrite é bom porque ela meio que modifica também ela hidrata a peça aqui como eu limpei com água e detergente neutro depois eu passei um álcool pra tirar umas partes mais sujas o álcool ele resseca o plástico então a cera de carnaúba hidrata então eu botei e não só isso ele deixa lindo brilhante ele não é oleoso é uma cera boa é automotiva eu uso ela pra carro mas serve pra qualquer outra coisa também e ela é carnaúba é árvore acho que é uma árvore é natural essa daí eu uso ela há anos eu usei no Commodore 64 ele ficou novinho sem retrobrite sem nada escurece o plástico fica pretinho tá vendo brilhante fica bonito ele fica novinho parece um carro e tudo funcionou toda a eletrônica tudo tá bom e aqui tá vendo aqui o tracking dele tá perfeito vamos ver repubinar ir pra frente e pra trás perfeito aqui ó contador monitor monitor é pra a gente ficar ouvindo o barulhinho do dado né isso daqui acho que é uma pena que eu sinto aqui o alto-falante é bem baixa qualidade então eu não sei o que é isso mas ele aí ó acho que aumenta o reverb alguma coisa assim normal é pra cima pra baixo ele fica o som muda um pouquinho né então eu não sei porque que eles botaram isso aqui pra dar um ganho talvez não sei um filtro sei lá né o fato é que fechamos né um projeto que era pra 15 minutos demorou um pouco mais mas foi gratificante né eu vou mostrar depois o vídeo agora aqui um corte final pra vocês verem pra onde ele tá indo ele vai ficar guardadinho junto com outro hotbit numa caixa especial ó boa aí pessoal pra finalizar né acho que eu já fiz um unboxing desse carinha aqui chegando né no meu canal em algum lugar aí e tem um hotbit aqui né a meta agora não a meta mas vamos lá o que a gente vai fazer aqui ó abre só um pouquinho tem alguns outros aqui embaixo é hotbit uma turbo r aqui e mais algumas coisas aqui uma amiga ali e entra aqui pra compor esse pacote aqui ó depois eu vou colocar os cabinhos né em volta também mas já temos aí um pacote completo esse aqui entra aqui com o item de coleção o item da coleção e estamos aí pronto assim fechamos esse esse essa recuperação aí né se vocês gostam aí do canal aí dá um like aí gostar do vídeo né quem gosta desse tipo de conteúdo também isso aqui é relacionado a toca-fitas né que vocês sabem que eu tô já tem um tempo que tá a saga desse cara aqui ó tá até parado aqui ele vai continuar acho que os próximos eu continuo mexendo nele tô me esforçando aqui porque o caso dele é desse do Philips é é porque a trilha soltou meio que com alguns é alguns recaps ali eu fiquei eu desanimei por conta disso porque eu vi que ia ser demorado só por causa disso porque eu vou ter que usar muita malha e aí demora né esse aqui mesmo eu usei pra tirar aquele potenciômetro né mas é a placa dele daqui tá muito boa excelente na verdade desse desse HB2400 aí que a gente acabou de ver o vídeo então fica aí né é se vocês gostam do canal desse conteúdo dá um like aí e peço também pra que se inscreva aí pra você receber e ativa o sininho pra receber notificações de novos conteúdos aí falou